Fala galera, aqui é o Ed, trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez, galera, o último episódio de Cavaleiros do Zodíaco Alma de Ouro. Vamos ver o que vai acontecer, porque eu tô muito ansioso pra ver o que vai desenrolar, porque assim, eu não lembro se vocês... Eu não sei se vocês lembram, mas é isso que eu queria falar. Uns dois, três episódios atrás, eu falei assim, bom, talvez a luta acabe no episódio 12 e o 13 seja só uma conclusão. Não é o caso, no caso, o último episódio vai ser a batalha, então a conclusão vai ser provavelmente mínima, vai ser rápida. Então assim, eu estou muito ansioso pra ver como vai ser concluída essa história e eu tenho muito medo de como vai ser, sinceramente, tá? Eu tenho medo de, tipo, mano, tá tudo da hora, tá tudo perfeito, a história tá encaixando certinho, até o final faz caquinha. Então, eu quero muito ver o que vai acontecer aqui, mas antes, não se esqueça de curtir e comentar e se inscrever aqui no canal de Reacts. Todas as minhas redes sociais estão no link na descrição, meta de 100 mil inscritos para começarmos a assistir One Piece e também, se você quiser, é claro, se torne um membro aqui no canal. Fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo, beleza? Sem informação, bora lá, para o Reacts. Obrigado pela ajuda que me deu. Se ao menos eu tivesse chegado mais cedo, não é hora de arrependimento. Está bem? Vamos lá! Vocês estão vivos, é o que importa. Nossa, um ataque combinado, olha só. Para de trair a gente. Não, só tinha lefito algum. Não podemos cair. Muraça de pitão! Doze cavaleiros são unidos aqui. Não é nada impossível acabar com o falso deus. Revolução externa! Herança do Senhor das Trevas e retações espíritas malignas. Já disse que não importa quantos creixam. Bicho está bravo, tá? Bicho está bravo. Vocês vão perecer diante do meu poder sofrer. Excalibur. Pois é você quem irá perecer. Nós estamos aqui pelo bem dessa terra. Somos a última esperança desse povo. Chegou a hora, Iória. Vamos! Destrua todo o mal. Espague a ameaça. Excalibur! Eu não espalho de plenso! O que é Aldebaran? Toco! Aldebaran, é hora de usar nosso poder máximo dessa nossa derradeira batalha! A real! Pode deixar, eu irei atacá-lo. Porque eu acho que eles vão ter que fazer aquele negócio com a armadura lá. Vamos! Transformar a armadura em... E muito louco assim, deixar ela bem... Nossa! Ai, Ouros. Eu nunca imaginei que chegaria o dia em que voltaríamos a ficar frente a frente. Pois é, né? Você tomou um caminho de espinhos mesmo depois da morte. Se comparar ao tanto de sangue que você teve derramado... A dor que sinta em meu peito não é nada. Apesar de todo o sangue derramado, ainda será uma grande honra... Lutar lado a lado com você. Saga, Ai, Ouros. Vamos! O destino da vida sobre toda a Terra... Será assegurado com os nossos puicos. Trata, o batom e coro! Ele tá ficando em choque, vocês perceberam, né? A carinha dele tava tipo... Agora ele tá tipo... Foi um baita golpe, hein? Deu certo? Mas eu acho que eles vão ter que fazer aquele negócio com a armadura deles. Vão ter que levar o Cosmo ao máximo e transformar em as armaduras. Que grande poder! Esse é o verdadeiro poder de um Deus. Como são todos? Acharam mesmo o que eu não sabia? Na extensão dos poderes de vocês... Na verdade, vocês ainda não se deram conta. Não perceberam o tom destrutivo? É o poder da Lanja de Cungri! Até conseguiram perder quando seus forços invalem nessa dança. Mas não irá fazer esse novo. Quero dizer, Sardão! Aquilo é! Não é querendo falar nada não, né? Mas tem como fazer quatro exclamações de Atena, tá? Só dizendo assim. Cada um fica num canto? Faz uma exclamação de Atena? Acabou! Caraca! Atena! 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 Vamos, Lífia! Faz alguma coisa! Pétala! Aprodite! Atena! Mas isso são... Pétalas vermelhas que parecem tingidas com o sangue. Eu consigo ouvir a voz de Atena vindo do sub-mundo. Caraca! Caraca! Atena está nos dizendo para nos levantar. Atena nos enviou essas pétalas do mundo dos mortos onde está lutando. Está arriscando a sua própria vida para isso. Esfarrindo-se de seu último sopro de cosmo. Vai enviar essas pétalas emrevidas com seu sangue para nós? Caraca, velho! Até porque, se você para avisar, ela não tinha muito o que fazer, né? Ela está dentro de um vaso quase morrendo esperando o Ceia salvar ela. Então... E mesmo assim, ela perdendo o sangue, ela deu o sangue dela para eles. E salvaremos essa Atena. Eles vão coisar as armaduras igual que eu falei, né? É o jeito. Ainda mais com o sangue da Atena, então é óbvio que eles vão fazer isso. Era o jeito, não tinha como. Eles estão fazendo a sequência das casas, né? Se eu não me engano, é a sequência das casas. O último, se eu não me engano, é o Afrodite, não é? Que tinha as flores lá no... E Afrodite. É a sequência das casas, legal. Nossa senhora! Eles enfileirados, mano. Nossa! Eita preula! Os 12 despertaram suas armaduras divinas. Mas mesmo com essas armaduras, eles terão uma única chance. Olha o que ele fez com o céu. Agora as armaduras divinas deles receberam o sangue de Atena que ela desenviou do mundo dos mortos. Com o sangue de Atena, quando o cosmo deles for elevado até o limite, suas armaduras divinas irão se transformar em armaduras divinas plenas. Armaduras divinas plenas ou não, vão nada contra minha lança de cumbi! Não, está encarnado! Nós podemos vencer se todos nós dermos o nosso cosmo! Vamos, meus amigos! Pelos preciosos sorrisos das pessoas de todo o mundo! Pela justiça inabalável que me guia! Ele está perdendo a armadura, né? Eu tenho a paixão de defender nossos entes queridos! Vem outra rua e te proteger a cheia de amamos! Realizade que nos tornam mais fortes! Para enfrentar nossos próprios erros! Nossa senhora! Pela coragem de coragem de dedos de cada um! E os olhos que só enxergam a verdade! É a inocência dos corações puros! Por um amor altruísta e sem discriminação! Esse é o nosso legado! E esse legado nós iremos passá-lo para as futuras gerações! Vazou, é? Nossa! Atravessou o corpo dele, velho! Já cagou, hein? Você acha que ele liga? Caramba, essa imagem, velho! Agora, com esse golpe, nossas almas trilharão rumo ao futuro! Cápsula do poder! Não! Isso é bem na hora boa! Que dor, sofrimento! Cara, eu ainda quero saber como é que eles vão fazer a conclusão desse negócio, velho! A luta tá sendo muito da hora, mas como é que eles vão concluir isso? Eles vão falar, tipo, ah, vou viver aqui agora, filhasse! É isso? Eles estão dando conta dele? Eles dando conta dele, velho! O quê? É o quê? Não, não pode ser verdade. Não é o poder divino. Então esse poder é esse. Esse é o poder das pessoas. E o poder da terra. Caraca, mano. Esse cosmo não vem apenas das pessoas. O Ayoria tá fazendo uma Jankitama. As incontáveis vidas que habitam essa terra estão todas respondendo às peças da seleta Lívia. Eu ouvi a voz deste mundo. Tá puxando a energia dele. O poder do coração de todos os seres vivos e estabelecendo para queimar todo o meu cosmo e elevá-lo além do Nemesis. Tá quebrando a lança? Chupa! Por trás deste golpe está o brilho das vidas sobre esta terra. Maldito poço deus Loki. Pague pelos seus pecados e volte para a escuridão. Nossa, que paulada que ele deu na... Nossa. Mano, ele deu um baita soco na cara do Loki, velho. É como eu falei, como se fosse um soco em inglês, né? Caraca, velho. Muito obrigada, Ayoria. E muito obrigada a vocês também, Cavaleiros de Ouro. Porque foi graças aos seus esforços que Asgard e todo mundo foram salvos. Mas isso significa que aquele frio extremo vai acabar voltando para Asgard. Não se preocupe com isso. O povo de Asgard tem a tenacidade necessária para sobreviver a ele. E além disso, para nossa sorte, nosso senhor Adin está conosco. Ah, ele está sumindo. Chegou a nossa hora. Quer dizer que... Chegou a hora dos nossos corpos que foram revividos por Odin perecerem uma vez mais. Eu não entendo. Nossa única preocupação agora é a luta de ceia nos elícios. Precisamos ajudá-los de alguma maneira. Se pelo menos nós tivéssemos alguma condição de enviar nossas armaduras divinas para eles. Eu posso ajudar. Quem é? É a voz de Poseidon. O deus dos oceanos. O deus dos sete maris. Caramba, vocês, velho. E teve isso lá, né? Está dizendo que irá usar seu poder para nos ajudar, mesmo depois de ter colocado Asgard em perigo? Sim, você está certa, Hilda. No entanto, para acabar com a missão maligna de Hades e garantir este mundo para as futuras gerações, chegou o momento de trabalhá-los juntos. Talvez você tenha razão. Não temos tempo a perder em outros. Poseidon, empreste-nos o seu poder. Muito bem. É, eu lembro disso. Caraca, quem diria, mano? Ah, cara. Acabou de, tipo, os doze... Ah, cara, que legal, velho. Teve uma conexão direta com a história. Gostei disso. Beija, 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 beija. Caramba. Caramba. É muito caralho. Para, Katsu! Ai, droga. Eu cansei de chorar por Cavaleiro Zodíaco. Mesmo depois que meu corpo desaparecer, tenha certeza que minha alma estará certamente para você. Ai, Yori. Eu queria dizer... Agradece. Só queria dizer que você é o meu... Nãoquele jeito... Meu... Alô? Meu amor? Quer dizer... Se eu fosse eu agradeceria. Falei obrigado por tudo e tal. Deixa ver se tem algo aqui. Ah.... E assim a Hidrázio, que havia trazido uma falsa bênção sobre estas terras geladas, foi destruída. Asgard voltou aos seus dias de inverno e frio rigorosos. Mas nós não devemos nos esquecer de sorrir sempre e de sermos fortes. Tanto nós, aqui de Asgard, como todo o mundo, fomos salvos pelos bravos doze guerreiros dourados que sacrificaram suas vidas. Devemos transmitir a lenda destes destemidos heróis para as gerações futuras, para que nunca sejam esquecidos. Vida longa aos lendários cavaleiros de ouro de Atena! Cara, eu acho que finalmente eles tiveram o reconhecimento que eu tanto pedi. Acabou. Se eu não me engano, eu falei isso no clássico. Que, cara, eu, quando eu assistia, assistia não, quando eu ficava ouvindo falar de cavaleiros do Zodíaco, a primeira coisa que me vinha na cabeça era que tinha esses cavaleiros que eram os signos do Zodíaco. E eu achava, antes de assistir, que era se baseado neles. Eu não, tipo, se eu não me engano, eu não lembrava, eu não sabia que tinha o Seiya, ou eu achava que ele, tipo, se juntaria aos cavaleiros de ouro, se eu não me engano. Então, assim, eu sempre colocava isso na cabeça, que, tipo, mano, os cavaleiros do Zodíaco são focados nos cavaleiros do Zodíaco. Porque o próprio nome fala. Eles são os cavaleiros do Zodíaco. Eles são os cavaleiros de ouro do Zodíaco. Então, eu achava que, tipo, mano, seria em torno deles a história. E não foi. E eu... Eu não lembro em qual episódio foi. Se foi no final do último episódio, enfim, quando eles morreram na... Acho que na Saga de Hades. Porque eu falei que, mano, eu queria ver o destaque nos cavaleiros de ouro. Porque é o que eles merecem. Mano, os caras eram cotados como, tipo, os guerreiros de Atena. Os caras que são, tipo, os tops do tops do tops. Eles eram os ouros. Os cavaleiros de ouro. E, tipo, o destaque foi pra cavaleiros de bronze. E aí tinha cavaleiros de prata. E, tipo, os caras que, tecnicamente, deveriam ser os mais tops. O destaque nem foi pra eles. Esse anime, agora, de alma de ouro, deu os destaques que eles mereciam. E, pior que, deu pra cada um. Não teve um que faltou. Todos tiveram os destaques. A personalidade do Máscara da Morte, por mais que eu vi os comentários falando aí, é verdade. Que, tipo, mano, ele era extremamente cruel. Ele tinha rostos de pessoas mortas na casa dele. É bizarro. Mas, assim, o desenvolvimento de personalidade aqui, de certos cavaleiros, e o desenvolvimento de habilidade de certos cavaleiros aqui, acho que melhoraram muito mais. teve muito mais destaque e teve muito benefício pra eles. Porque, antes de eu saber que o Afrodite salvou todo mundo, eu falei, falei, mano, de novo? Ele não foi aproveitado? De novo? Ele já morreu? De novo? Só que, tipo, era tudo um plano dele. Era... Não sei se só dele, mas, enfim. Ele que, por causa dele, que tudo deu certo. Se não fosse por causa dele, não ia dar nada certo. Então, o que acabou salvando foi o Afrodite. E eu achei isso incrível, cara. Mano... Tá. Vocês vão falar... Lost Canvas ou esse aqui? Não... Eu não sei. Eu acho que não tem como comparar. Porque Lost Canvas não foi finalizado. Tem essa. E eu não vou ler o mangá. Vocês sabem que eu não leio o mangá. Mangá. Então... De... Design e história, eles, pra mim, eles estão muito... Muito iguais. Muito, muito iguais. Só que eu acho que, por eu querer e desejar que o... O destaque dos Cavaleiros de Ouro existam. E esse anime trouxe, eu acho que esse aqui, ele fica mais pra cima. Um pouquinho mais assim, ó. Um pouquinho mais acima de Lost Canvas. Até porque Lost Canvas tem uma coisa que eu pedia pra caramba. Que é um protagonista que é protagonista. Não um bobão. Que é o Seiya. Vocês sabem que eu detesto Seiya pelo jeito que ele é. Pelo jeito que construíram ele. Foi fraco. Foi horrível. Pra mim. Na minha visão. O tema é exatamente o Seiya que eu acho que deveria ser protagonista. Daquele jeito que o tema é o Seiya deveria ter sido. Então, assim... Eu não... Parece, né? Olha que louco. Parece que o autor de Cavaleiros Zodíacos percebe isso que tipo, putz, talvez faltou coisa aqui, faltou coisa aqui, faltou coisa aqui, faltou coisa aqui. Ele faz um spin-off. Que é exatamente o que as pessoas pedem, as pessoas queriam ver. Ele vai e faz. Versão spin-off. Então, é... É estranho, né? Mas... É isso, tá ligado? Não tem como eu comparar porque ambos trouxeram coisas que eu achava que faltava lá na... Na... Na saga clássica e eles trouxeram. Só que aqui, por a... A história estar finalizada e por eu ter desejado os Cavaleiros de Ouro terem o seu destaque, essa aqui fica um pouquinho mais acima de Lost Canvas. Então, assim... Eu quero muito saber a opinião de vocês, então deixa aqui nos comentários, beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado. de eu trazer Cavaleiros Odigo de volta pro canal e não, eu não vou ver o Ômega. Mas, enfim... Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou e até... Mais!